Oi gente, aqui é a revista de um vídeo de mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um jogo diferente aqui no canal, tranquilo E o nome desse jogo é Rollercoaster Creator, que é basicamente um criador de montanha-russa Boa Vivi, consigo traduzir o bagulho Bom galera, vou mostrar pra vocês como que funciona esse jogo, é um jogo bem engraçadinho, vamos colocar aqui no modo full screen E tem essa musiquinha muito legal no fundo né Ok, start, eu já joguei uns aqui, mas eu não lembro nada porque faz um tempinho que eu joguei Então vamos fingir que eu não joguei isso daqui, tranquilo? Bom, a gente tem algumas peças que a gente pode usar aqui, mas por exemplo, o nível 1, ele só bloqueia, ele só deixa você usar o lápis Que a gente pode desenhar uma montanha-russa basicamente assim Tem que chegar aqui na linha de chegada, senão não dá certo E a gente aperta aqui o play pra ir o bagulho, vai Vai, tem que pegar as moedinhas, óbvio Vai, vai, vai bicho, meu Deus, o nível 1 é muito fácil, né, é muito fácil, mas ok, vamos lá Continue, ok, agora vamos para o nível 2, vamos para o nível 2 E agora a gente tem esse bagulho aqui, que é um treco que dá impulso pra cima, dá impulso pra cima Então a gente pode colocar aqui ó, bang, bem no começo e pode dar uma esticada nele Mas nem tanto, porque senão a gente vai pegar muita velocidade e vai fazer assim ó E vai voar E a gente não quer que o nosso carrinho voe, né Mas ok, vamos lá Ok 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 Foi, foi, foi Play, vamos ver se vai dar certo Porque eu sou uma arquiteta muito boa, entendeu Ah não Boa, não Os caras nem fizeram assim com a bunda Caraca, mano Nossa, quase que a gente mata todo mundo que tava lá ensinando Mas ok, vamos fingir que foi sensacional, vamos lá 3, nível 3 Aqui a gente tem tanto a agulha pra subir quanto pra descer Porque por exemplo, deixa eu te dar um exemplo pra vocês Se eu fizer uma agulha assim ó Não, pera Ficou muito ruim Se eu fizer Clear Clear é mais fácil, né Se eu fizer tipo uma montanha-russa assim galera ó Ó, ó Não adianta, por quê? Porque ela vai subir e não vai ter força pra subir E vai voltar Que nem um cocôzinho Então o que a gente tem que fazer? Não, stop, óbvio Clear Aí a gente coloca um bagulho pra subir aqui Ah não, não, pera Aqui tem que ser onde tá a ponta do lápis Ah não, pera Eu não quero isso, eu quero isso aqui Ok, vamos lá Esse jogo é sensacional, cara Quem inventou esse jogo é o mestre da física quântica Ou não, né Ok, mas ok, vamos lá Beleza, fiz aqui Agora eu completo com o lápis Com o lápis E agora eu tenho que botar um bagulho pra descer Pra pegar velocidade E subir com tudo Será que vai dar certo isso daí? Eu duvido muito que dê certo isso daqui Mas vamos tentar Vamos lá Eu acho que eu tô muito longe das moedas E não vai pegar moeda É, uma delas não pegou Só pegou uma delas Mas pelo menos chegou Não chegou Nem chegar chegou o bagulho Mas ok, vamos pedir que deu certo Calma Vamos lá Arquiteta Bibi Mostre suas incríveis habilidades Calma Ah não Entendi Entendi que eu tô fazendo de errado Eu tenho que começar com o lápis Começa com o lápis Aí eu venho aqui, ó Entendeu? É, moleque Acho que é fácil aqui Não é fácil não Aqui, ó A gente começa Dá um impulso aqui Sensacional Completa com o lápis aqui em cima Mais que sensacional Quando tiver descendo aqui A gente o quê? Faz isso daqui Sensacional Ao Cubo E a gente faz assim Sensacional E agora play Play Vai Ah não Vamos filho Vamos, vamos, vamos Força 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 Não Não deu certo Não deu certo Calma Vai, vai, vai Tá pegando impulso Tá pegando impulso O vagão de pulso Calma Calma Acho que vai, hein Acho que vai, hein Acho que vai, hein Ó Calma, tá indo Tá indo Vamos Vamos Filho, vamos Vai, força 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 Caraca, não foi Não foi, não foi, não foi Deu pau Deu pau, deu pau Não foi, não foi, não foi Vamos lá Vamos começar assim, ó E a gente faz isso daqui Sensacional Não Não, não Olha, essa fase tá muito difícil, velho Próxima fase Zueira Vamos lá Aqui Boa Agora a gente pega Continua aqui Sensacional Agora sim Agora sim o bagulho vai dar certo Vamos lá Vamos com lápis dois Agora pega um baita De um impulso do caramba Chega até aqui embaixo E quando chegar aqui Sobe com tudo Ao infinito e além Vamos lá Vai Vai, vai, vai Pegou, pegou, pegou Pegou o impulso Pegou o impulso Não 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 Vai, 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 vai Foi, foi Ah não Pelo amor de Deus, cara Lixo, lixo, lixo Tá indo, tá indo Vocês estão vendo que tá indo A gente faz um bagulhinho de nada agora E aí a gente mete um treco gigantão Nossa Pera Isso ficou um pouquinho estranho Mas ok Tá A gente coloca um lápis agora Fazer a curvinha, né Sensacional Curva Sensacional Não, 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 não Volta Andou Andou Porque aqui vai ser a descida hiper, mega, sensacional Lápis na mão É só ação Vamos lá Play Agora vai Agora vai Vai, pega a moeda Pega a moeda Pegou, pegou Pegou a primeira Pegou Não pegou as duas últimas Cara Não pegou as duas últimas, galera Não pegou as duas últimas Mas tá indo, ó A gente tem ali o nosso trequinho que deu certo Só que não pegou a moeda Então a gente pode simplesmente usar essa linha e pegar aqui, ó Pegamos exatamente Muito bom esse lugar Ok Agora a gente faz uma curva enorme aqui Pra pegar mais em cima Muito bom E completa com o lápis Sensacionator Ok Agora não tem como não dar certo, cara Vai Pegou a medinha Pegou a medinha Desceu Desceu Vai Vai Não, calma Sobrevivam Eu matei os meus amigos Matei eles Eu matei eles Calma Vai dar certo É por causa disso aqui, ó Isso aqui foi mal estruturado Mal estruturado Quero saber quem foi o anta que fez Essa parte da montanha russa Vamos lá Aqui E agora a gente pega um puta no impulso 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 Sensacional Passou a medinha Passou a medinha Não precisa de mais nada Passou a medinha Não precisa Não precisa mais Não precisa mais nada Não precisa nem do Doe Desse aqui, cara Não precisa Não precisa Só isso aqui, ó Mano, eu vou ser tão sensacional nessa parte Que não vai precisar nem usar aquele de descer Nossa Nossa Sensacional Não precisei nem usar aquele treco Foi 30 jogadas? Foi Mas eu passei sem precisar daquele bagulho Eu não sei nem que nível que eu tava, cara Acho que eu tava no 3 Agora eu vou pro 4 Isso Bom Galera, esse daqui a gente tem um looping A gente tem um looping Então, se eu não me engano, a gente tem que fazer assim E chegar ao looping Mais ou menos assim, ó Pera, pera, pera Andou Aqui O looping tem que ser assim Isso Maravilhoso esse looping Esse looping Ok Aqui Fechou Entenderam como que funciona? Você vai crescendo Ó lá, foi Foi Looping 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 Desceu Maravilhoso Meu Deus Essa arquiteta É sensacional É sensacional Se eu fosse assim Eu não iria em um parque feito por mim, tá? Porque por mim você vai se ferrar muito Esse daqui adiciona esse efeito, galera Adicionei esse efeito aqui Que é uma descida tipo brusca mesmo Tipo assim, ó Tipo assim Retão mesmo Então tem que ser Tem que ser brusco o bagulho Vamos lá Eu meto o trequinho aqui Subo com tudo com os amigos Subo com tudo Completo com o lápis Lápis Sensacionator E agora quando chega aqui A gente faz aquela descida Monstra, né? Pode fazer assim Sensacional Agora completa com o lápis Nossa Nossa Arquiteta nata Eu não sei nem o que significa nata Pra mim é aquele bagulho do leite mesmo Ok Foi Desceu Bom Quedou Quedou Nossa Alguém bate palmas, por favor Batam palmas Batam palmas Porque eu fui sensacional nessa daqui Eu fui sensacional Fala sério Eu fui sensacional Agora vou no nível 6 Agora começa o bagulho que eu nunca joguei na minha vida Vamos lá Esse aqui É uma subida brusca Tá, então acho que eu tenho que descer aqui Eu acho que aqui Eu nunca joguei essa fase Nunca joguei essa fase Provavelmente eu tenho que descer aqui primeiro, né? Aqui assim, ó E aqui Chegou Fez um bagulho gigantesco, né? Não Não, não Tem que ir um pouquinho mais pra frente Tem que ir um pouquinho mais pra frente O lápis Senão não dá certo Ok Boa Boa, 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 boa Sensacional Sensacional Agora só falta a gente Completar De boa Isso daqui Pronto Vamos ver se vai dar certo isso daqui Eu duvido que dê certo Mas vamos Vai Vai Subiu Nossa Calma Não Sobrevivam, amigos Eu não posso fazer isso Que não cabe um carrinho aqui, tá ligado? Não cabe Ok Pronto Acho que agora dá certo Ah, eu preciso pegar aquela moeda Filha da mãe de moeda, cara Clear A gente tem que fazer assim, ó Pegar a moeda Não, pegou a moeda Dane-se o mundo Ok Pronto Peguei Peguei isso daqui Fechou Fechou Não precisa de mais nada, né? Não precisa de mais nada Só disso Ok De boa Vamos lá Play Play Deu play Deu play Deu play Deu play Vai Vai Não 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 Eles morreram De novo, cara Não morram Não morram Não morram Por favor Ok Nossa Agora 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 foi sensacional Agora foi sensacional Pera Pera Andou 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 Calma Deixa eu completar com o lápis aqui a caquinha que eu fiz Pronto Agora está sensacional Agora está sensacional Vamos lá Bom Completou Play Play Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Bang Bang Subiu Só não Não consegui pegar a porcaria da última moeda Vamos lá Eu não quero passar de nível Eu quero terminar essa porcaria de fase Vamos lá Ok Acho que vai Agora acho que vai Agora se não for, meu filho Se não for Eu me despeço desse Parto de versões que precisa de uma arquiteta muito boa Me despeço Não Contratem outra Contratem outra que está complicado Vamos lá Subiu Subiu Não Não Vocês passaram a cabeça em cima da moeda Por que vocês não pegaram a moeda Estou querendo entender isso Estou querendo entender Eu passei de nível? Passei de nível? Passei de nível Não sei o que eu estou fazendo aqui Mas ok Vamos lá Eu posso dar uma subidinha assim E continuar Não posso? Física pura, né? Não, pera É o contrário Não é de baixo para cima É de cima para baixo Tá, é de cima para baixo Vamos subir Vamos subir Vamos subir Calma A gente vai dar certo isso daqui, galera Isso daqui é fácil Só Só eu conseguir Óbvio, né? É fácil só eu conseguir Ok De boa Desceu aqui Nossa Fechou Fechou Não tem complicação nenhuma Não tem complicação nenhuma Só fazer Só fazer Só fazer Só fazer Fez 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 Vamos Subam 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 Não Que merda Agora vai Agora vai Agora vai Ó Ó Ó Ó Ó Ó Se liga na estrutura Se liga na estrutura do bagulho Olha aqui, ó Olha aqui, ó Play Dei o play Pegou impulso Impulso, impulso, impulso Foi todo mundo Foi todo mundo Boa Boa Desceu todo mundo também Vai Vai Chico Obrigada, fãs Obrigada, fãs Deu certo, galera Deu certo Vamos lá Well done Continue Boa Ahm Os seis eu não consegui fazer, cara Ó Vou tentar pra última vez Os seis Pronto Pronto Não Não Ondo Ondo Boa Subiu 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 Não 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 Boa Agora acho que esse daqui dá certo Esse daqui vai dar certo Esse daqui, cara Se não der certo Eu não jogo mais esses jogos Juro Não jogo mais Não jogo mais Vamos lá Play Dei play Dei play Sensacional Sensacional Foi 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 Nossa Consegui 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 Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Caraca Mas eu consegui Finalmente Essa fase Maldita fase Cara O que é isso daqui? Eu não posso bater nisso daqui? Tipo Fazer assim Ah Ah, tá Eu não posso passar pelo Pelo esse treco Isso daqui Eu não sei pra que que serve Eu vou fazer um bagulho Simplesmente assim Só pra saber o que que é Né Só pra saber o que que é Deixa eu ver Eu acho que explode Eu acho que é uma bomba Olha lá Boom Meu Deus Eu 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 não entendi o que aconteceu Mas ok Vamos lá Ok Ok Vamos ver o que acontece Se eu passar por esse bagulho Não Não Por que que vocês estão com a bomba Indo pra lá Cara Que droga Calma 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 Acho que eu não posso descer Tão bruscamente Assim né Ó Ó Se liga no passinho Galera Se liga no passinho Do Romano Se liga no passinho Do Romano Pronto Não quero passar por essas bombas Não Calma 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 O cara sai voando Cara Ele simplesmente sai voando Olha Esse aqui é muito difícil Cara Esse aqui é muito difícil Desisto É É É É É Acho que vai dar Acho que vai dar Foi 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 Tá todo mundo vindo Não Caraca Essa fase é muito difícil Cara Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se você gostou Deixa o like sobre o vídeo Se inscreve no canal Dá like Compartilha com seus amigos Se vocês querem mais desse joguinho Ou de outros joguinhos Pode deixar aí nos comentários E deixa o like no vídeo Tranquilo É isso aí Um beijão pra vocês E Valeu